Foi através das redes sociais que moradores denunciaram que um despejo irregular está poluindo o rio Bandeirantes. A água suja, cheia de espuma que possivelmente sai dessa lagoa, tem o rio como destino. Hoje nossa equipe visitou o local. O mato que estava em torno da lagoa foi derrubado e toda a lagoa ficou aparente. Uma água escura, fétida e o mau cheiro se espalha pelo local. Nas redes sociais alguém já falava que poderia ser de uma perto de uma lagoa de depósito, né? Depósito Industrial ou de alguma empresa que tem aqui perto do rio Bandeirantes. E que essa lagoa possivelmente esteja vazando no rio Bandeirantes. O que chama a atenção da gente é que o cheiro aqui está muito forte, né? Nós estamos aqui na região. Eu estou sem máscara, mas estou segurando. Estava com a máscara até agora. E um cheiro fétido. E a gente achou uma lagoa que depois vai colocar as imagens dela com cheiro muito forte e muito suja, muito feia. E aí que a gente precisa saber se essa lagoa de que empresa vem, se há uma outorga para essa lagoa estar naquele lugar, se ela está vazando e se foi ela que contaminou o rio Bandeirantes. E a gente pede então providências tanto do IAP quanto da Prefeitura de Rolândia em relação ao rio Bandeirantes, que precisa ser preservado e precisa saber o que está acontecendo no rio. E também, diante das imagens que a gente captou, a gente pede que a Prefeitura de Rolândia tome providências em relação à fiscalização dessa lagoa, se ela tiver outorga, se ela tiver documento. Mas não adianta só ter documento e não haver a devida fiscalização do local. Essa não é a primeira vez que os moradores e citiantes denunciam o despejo e mau cheiro. Para a munícipe, um problema de anos que precisa ser fiscalizado pela Prefeitura e pelo IAP. O rio Bandeirantes já vem todo prejudicado por conta da cidade de Arapongas. A indústria moveleira despeja bastante água contaminada ou água que não foi reaproveitada e reutilizada dentro do rio Bandeirantes. E aqui em Rolândia a gente tem alguns curtumes que também despejam água contaminada no rio Bandeirantes. É o que me parece, porque o rio está contaminado, se não fosse isso não estaria contaminado. E a gente precisa sim recuperar. A bacia do Bandeirantes é importantíssima pela sua fauna, pela sua flora, pelas florestas que tem nela ao seu redor e também pela água que um dia nós poderemos tomar. A gente percebe que Rolândia tem faltado água constantemente para a gente beber e quem sabe um dia se esse rio não estiver recuperado, não é de lá que a gente vai beber água. Durante a matéria não foi possível identificar o dono dessa lagoa, que foi apontada como a causa da poluição do rio. Então a gente pede bastante atenção do nosso poder público, também do nosso judiciário e também do IAP na fiscalização e punição das pessoas que estão contaminando o rio Bandeirantes. Música Música Obrigado.